Hoje eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, onde tem um pagode, tem que me atender. Hoje eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, onde tem pagode, tem que me atender. Hoje eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, onde tem pagode, tem que me atender. Hoje eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, onde tem pagode, tem que me atender. Hoje eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, onde tem pagode, tem que me atender. Hoje eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, onde tem pagode, tem que me atender. Hoje eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, onde tem um pagode, tem que me atender. Hoje eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, onde tem pagode, tem que me atender. Eu sou o rosto de viver, mas você fala o negócio, eu sou o rosto de viver, mas você fala o negócio. Eu sou o rosto de viver, mas você fala o negócio, eu sou o rosto de viver, mas você fala o negócio. Hoje eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, onde tem pagode, tem que me atender. Hoje eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, onde tem pagode, tem que me atender. Hoje eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, onde tem pagode, tem que me atender. Ainda que... Eu vou fechar seu bar, não estou de brincadeira, eu vou fechar seu bar. Por isso? Tchau, tchau